No posto que fica no Jardim Transbrasiliano, às margens da BR-153, teve puxão de orelha no filho e o pagamento dos mais de 320 reais para o frentista. Se identificando como mãe, muito envergonhada, pedindo desculpa várias vezes, efetuou o pagamento para a gente, falou que o filho dela não criou o filho para fazer isso e pediu para a gente tirar a queixa. A fuga sem pagar pelo combustível aconteceu em 27 de maio. Cinco dias depois, com a divulgação das imagens, a mãe tendo certeza que se tratava do filho que não pagou pelo combustível, o colocou no carro e o trouxe no mesmo horário que ele cometeu o furto para que encontrasse de propósito o frentista e fizesse o pagamento e pedisse desculpas. Mas de acordo com o pessoal aqui do posto, o rapaz que aparenta ter cerca de 25 anos, permaneceu calado o tempo todo, enquanto a mãe fez o pagamento e pediu desculpas por várias vezes. O dono do posto diz que a atitude da mãe é um exemplo para muitas outras. Que fique de exemplo e que outras mães ou vizinhos que verem, que reconheçam alguém que cometeu um crime, que faça o mesmo, denuncie ou vá até o local e tente reparar o mal acontecido. Só no mês de maio, foi a quarta vez que motoristas e motociclistas fogem sem pagar no mesmo posto. Além do prejuízo, um risco para os frentistas e pedestres. Outras vezes foi uma de 20, uma de 50 e uma de 130. O posto, por estar localizado na BR-153, em uma BR de grande fluxo, ele saiu em disparada corrida, podendo ter ocasionado um acidente logo à frente.